O goiano gosta mesmo de receita à base de milho durante o ano todo. É pamonha de sal, chica doida, cural. Agora no mês de junho, o que não pode faltar é o bolo cremoso de milho. Quem vai preparar essa delícia para a gente é a Zélia. Obrigada pela participação, Zélia. Obrigada a vocês. Vamos fazer essa delícia que todo mundo está querendo fazer no mês de junho, o bolo cremoso de milho. É fácil de fazer? É fácil, muito fácil. Então vamos ao bolo de preparo? Sim. Primeiro, uma lata de milho. Depois, uma xícara e meia de açúcar. Três xícaras de leite. Uma xícara de fubá. Duas colheres de margarina. Uma pitada de sal. Quatro colheres de queijo ralado. E agora a gente... Ah, faltam os ovos. Faltam os ovos. E o coco ralado também é depois? O coco ralado é no final. A hora que vai pôr o fermento. Então a dica importante, deixar o coco ralado para depois. A gente quebra os ovos separados. Para ter certeza que não vai perder a receita. Agora, por último, acrescentamos o coco. E o pó royal. Acrescentou os dois últimos ingredientes. Coloca para bater mais um pouquinho. É isso, Zélia? Dá uma pulsada. Uma pulsada? É. Não. Duas pulsadas. Que é para poder misturar. Misturadinha de leve, então. Misturadinha de leve. Agora nós vamos para a forma. Vamos para a forma. Como que a forma foi preparada, Zélia? A forma foi untada com margarina e peneirada o fubá. E aqui está o bolo de milho. A massa do bolo de milho é pronta. Agora vamos levar ao forno em torno de 40 a 50 minutos. Dependendo do forno. O forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Agora vamos marcar o tempo. Chegou a hora. A Zélia já vai tirar o bolo do forno. Vamos lá? Vamos. Já tem uma mesa ali preparada para a gente. Olha só. Cuidado. Está muito quente. Ficou bonito? Está aqui. Está quente. Ficou lindo. Olha só. Que belezura. A Zélia vai desenformar. Tem todo um carinho aí, né? Para o bolo sair bem bonito, inteiro, né, Zélia? É. Estamos na torcida. Vamos torcer. Porque ele ainda está um pouco quente. Está um pouquinho morno, né? Olha. Olha. Para completar, Zélia já está servindo o cafezinho aqui. E olha só, a mesa está completa agora, né, Zélia? Sim. Vamos embora partir porque o cheiro já está daquele jeito, um cheiro bom de maraconta. Muito bom. É do jeito que o Goiano gosta. Esse milho, esse bolo de milho, além de ser um milho, um bolo feito do puro milho. Milho fresco. Ele também não contém glúten, porque não vai cair de trigo. Então, é um milho, um bolo bem... Aqueles bolos leves. É, leves. Muito bom, então. Prato feito da semana. Bolo cremoso de milho com a Zélia. Muito obrigada. Nada de espoia. Se precisar, estamos aqui. Bom, bora comer. Vamos comer. Nossa, gente do céu, que maravilha, hein? Ó, está vendo aí? A fumacinha, uma delícia. Essa é a bebida? Obrigada. Gente, que absurdo. Olha. Olha onde está a cremosidade. Está vendo? Ó. Aqui, ó. Está bem no meio, ó. É, bem no meio. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Delícia. É servido? É, bem no meio, ó. 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 Obrigado.